Música Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E forçar devagarinho, na sol tinha todos os braços Queria sentir teus carinhos, pra aliviar a dor que posso Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Música Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Música Você partiu me deixando, na minha negra ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, a tal de felicidade É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja pra quem me esclarece Música 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 Música